DINHEIRO Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e hoje vamos continuar a falar de dinheiro. Precisamente porque no primeiro episódio nós começámos esta desconstrução falando sobre a avareza do crédito e a relação entre devedor e credor, que foi muito importante até para o desenvolvimento dos bancos. Já sabemos que bancos têm a sua origem mais concretamente no norte de Itália, e falámos sobre os grandes protagonistas financeiros, pelo menos dessa altura, que eram os Medici, e depois desta grande transformação que houve, que foi simplesmente contornar aquilo que era pecado, que era empréstimo com juros, que era pecado para os cristãos, que era o pecado da usura, tivemos a segunda grande transformação, pelo menos nesta espécie de ascensão do dinheiro e esta complexidade que o dinheiro agora tem e que agora até exige esta abordagem bem mais aprofundada do que propriamente a simplicidade de meio de abstração numa determinada transação. E essa transformação que nós tivemos, que trouxe uma grande revolução, é precisamente o mercado de obrigações. Ou seja, as obrigações. Vocês devem saber se eventualmente disser títulos de tesouro, sou a vos logo familiar, e muitos de vocês até serão seguramente mais entendidos do que eu sobre este assunto. Mas o mercado de obrigações foi efetivamente uma grande transformação neste aparelho e nestas relações monetárias e relações financeiras. E as obrigações, assim, de uma forma muito sucinta, antes de começarmos já a tentar desconstruir e entrarmos em algumas histórias que irão ser seguramente bastante elucidativas relativamente a isto, temos que dizer que as obrigações basicamente ocorrem quando o governo ou mesmo uma empresa, emitem ações como forma de tomar dinheiro emprestado de uma gama mais vasta de pessoas e instituições do que somente dos bancos. Portanto, é quase esta relação de os próprios cidadãos compram obrigações que depois é utilizada para gerir a dívida pública, é um pouco por aí. E é preciso ter algum cuidado com isto, até porque, curiosamente, isto aconteceu-me este ano, a minha família tinha investido em obrigações, em títulos de tesouro, e depois o meu avô faleceu e quando eles quiseram tirar novamente o dinheiro, ou pelo menos recuperar aquele dinheiro que tinham investido, tiveram que pagar uma comissão um bocado elevada. Ou seja, as pessoas são claramente prejudicadas quando querem retirar o dinheiro que lhes pertence e ficam sem uma quantia ainda minimamente considerável. Acho que foram para aí 60 ou 70 euros que ficaram lá, que teriam que pagar para se retirar o dinheiro. Portanto, há que ter alguma atenção relativamente a este tipo de investimento, mas vamos ver também se é mais arriscado investir em governos ou se é mais arriscado investir em empresas, que vai ser interessante porque isto vai ser uma compilação, praticamente dois episódios, onde vamos entender a relação com um e a relação com o outro. Atualmente, o valor total das obrigações transacionadas a nível internacional é cerca de 18 bilhões, ou seja, é algo verdadeiramente assustador, quase. É daí que vem a maior parte do poder, não digo necessariamente dos países, porque nós já sabemos que existem elites financeiras que efetivamente determinam os desfechos de muitas coisas, inclusivamente guerras. E é disso que nós vamos falar. Portanto, só para terem uma noção daquilo que vamos discutir neste episódio, temos que entender que o mercado de obrigações, pelo menos nos episódios que vamos revisitar, financiou as guerras do norte de Itália há 600 anos, ditou o desfecho da Batalha de Waterloo, a tão ínfame, não, a gloriosa batalha, onde o Duque de Wellington conseguiu derrotar o Napoleão Bonaparte e criou a maior dinastia financeira do mundo, que ainda vive, mas é impressionante. Por isso é que se calhar vamos arranhar ali um bocadinho esta ideia dos Illuminati, dos Billboard Meetings e Council of Foreign Relations e as comissões trilaterais, não é? Com os Rockefellers, Rothschilds, JP Morgans, isso tudo. E assegurou a derrota do Sul na Guerra Civil, ou seja, só esta ideia das obrigações teve estes impactos todos. E até lançou nações prósperas, como a Argentina, que na altura até era apontada, e na década de 80 do século XX ainda era apontada, como os Estados Unidos da América do Sul, levou mesmo essa nação que tinha essa prosperidade toda, até é curioso porque a Argentina tem aquele rio que é o Rio Plata, e é mesmo a terra da prosperidade, e até ela caiu de joelhos por causa deste mercado de obrigações. Portanto, de um ponto de vista de um político, o mercado de obrigações é tremendamente poderoso. Já estão a entender, até por causa destes episódios que vamos conversar. Em parte porque faz um juízo diário da credibilidade nas políticas fiscais e monetárias de todos os governos. E, contudo, o seu verdadeiro poder reside na sua capacidade para punir um governo com custos mais elevados sobre os empréstimos. Portanto, estão a ver logo a preponderância que ainda hoje tem, de uma forma ainda mais complexa do que nos primórdios, quando aparece este tipo de invenções financeiras. Agora, retomando a uma frase que nós tínhamos aplicado para a indivagância, muito provavelmente, porque é isso que caracteriza este podcast. A frase era do Heráclito, esse tal filósofo pré-socrático, já não é a primeira vez que o citamos, e a frase era que a guerra é o pai de todas as coisas. É uma frase bastante interessante e, obviamente, que se está alumiada em alguma sabedoria, se não bastante, não é? Mas lá está, tem este impasse, porque nós fazemos guerra, não é? Nós, raça humana, fazemos guerra, precisamente, muitas vezes, para combatermos e termos a possibilidade de adquirir determinados recursos, mas também é preciso haver muito dinheiro para se fazer guerras, não é? E, para isso, basta olharmos para os Estados Unidos, que é praticamente a polícia do mundo que tem uma dívida astronómica. Mas a verdade é que eles têm as armas, portanto, não fica muito fácil pedir-lhes dinheiro de volta. Mas, precisamente, ou seja, a guerra é... E isto é fácil de entender, até pela quantidade de invenções, mesmo de cariz tecnológico, que nós tivemos, graças aos desígnios bélicos, não é? Ainda hoje cheguei aqui, através do GPS, e se uma pessoa se recordar, é evidente que foi, primeiramente, o intuito bélico que desenvolveu essa tecnologia. Até foi engraçado, até partilhei-se o episódio, porque quando os Estados Unidos estavam no Kuwait, na guerra, não é? Com a causa da anexação do Saddam Hussein, do Iraque, ao Kuwait, eles tinham que atravessar um deserto e os iraquianos estavam convencidos que era impossível fazer aquela travessia no deserto sem conhecer o terreno, não é? Era um pouco aquela ideia de, não conhecendo o terreno, não haverá a possibilidade de atravessar algo tão inóspito. E ficaram chocados quando passado para aí mesmo uma estupidez de tempo, mesmo pouco tempo, conseguiram chegar ao outro lado e eles ficaram, como é que isto é possível? Eles já tinham o GPS. São essas, ou seja, é claro, não é? É evidente que até muito avanço é feito tecnológico, científico, médico também. As barbaridades do regime nazista, apesar de tudo, desenvolveram a medicina quase em 50 anos, apressaram, porque muitas experiências inhumanas quase que foram feitas, obviamente, mas a guerra desenvolve e até existe aquela frase um bocado trágica. Eu lembro de ter tido esta conversa até há relativamente pouco tempo porque eu tenho um amigo meu que foi à Costa Rica e ele adorava a Costa Rica e uma das principais razões também, além de todas aquelas que são as mais imediatas, o clima, a boa disposição da sociedade, era o facto de eles não terem exército, não tinham exército e ele admirava mesmo essa particularidade e eu tive que lhe dizer essa tal frase um bocado arrebatadora que é Oh meu amigo, só vê o fim da guerra quem morre nela. É verdade, a guerra é, infelizmente, devido aos tribalismos que nos caracterizam, continua a ser uma condição perpétua e que tão bem caracteriza a nossa raça humana incapaz de dialogar devidamente. E, infelizmente, estamos a precipitar para mais uma. Mas estudo a seu tempo que também vamos ter um segmento político. Portanto, vamos agora novamente para o norte de Itália. É lá que muita coisa aconteceu no norte de Itália, não é? É engraçado. Portanto, durante o século XIV e do século XV as cidades-estados medievais da Toscana, sendo elas Florença, Pisa e Siena, estavam em guerra umas com as outras. Estavam em constantes conflitos, precisamente por essa luta de recursos e pelas diferenças identitárias das próprias cidades e quase ideológicas também. Mas, em vez de obrigarem os próprios cidadãos a intervir na guerra, não é? Em vez de fazerem uma espécie de um recrutamento militar obrigatório e dependerem deles para conseguirem sair vitoriosos em qualquer tipo de conflito, eles requisitavam os serviços de mercenários. É verdade. Eles pagavam, não é? Era quase como um serviço, um outsourcing para a guerra. E pagavam a esses mercenários que se chamavam os Condutieri e eles é que efetivamente constituíam exércitos para anexar os territórios e os tesouros que eventualmente pudessem ser saqueados aos seus rivais e depois entregavam. E um deles destacou-se em particular e é importante fazer-lhe aqui uma pequena referência que era o chamado Sir John... Ah, eu acho que chegou a ser Sir John Hackwood ou como os italianos lhe chamaram Giovanni Acuto ou seja João Perspicaz porque este era um mercenário clube que combatia era quase um Sun Tzu não sei se vocês sabem o Sun Tzu também era um pouco um mercenário, não é? se bem que ele ajudava maioritariamente nações nações menos favoritas a vencer conflitos o Sun Tzu escreveu O Arte da Guerra e é um livro que eu recomendo vivamente porque pode ser aplicado em praticamente tudo até mesmo em domínio empresarial e tem grandes ensinamentos que podem ser aplicados até para o cotidiano de uma pessoa mas este Sir John Hackwood era seguramente mais avarente que o Sun Tzu e já que dei a referência do Sun Tzu também deu a referência de um grande filme que é Os Sete Samurais do Akira Kurosawa e é um filme também é um filme incrível é uma obra de arte uma obra prima seguramente e também é um pouco esta ideia ou seja uma aldeia uma aldeia que está sempre a ser atacada sempre a ser apelhada vai pedir ajuda a um samurai esse samurai consegue outros set em troca só se tem que alimentar ou seja é pedir a fortes que nos representem não é tão necessariamente tipo um exército constituído por conterrâneos são mesmo pessoas que percebem de domínio do domínio bélico e só que este Sir John Hackwood como eu já disse ele efetivamente era um pouco mais avarento era muito caro era tremendamente caro e o problema é que ele lutava por quem lhe pagasse e quem lhe pagasse mais estão a ver a cena então ele chegou a lutar por Milão por Pádua por Pisa e mesmo pelo Papa o Papa chegou mesmo a recrutar os serviços deste Giovanni Arcuto para eventuais quesílias que o papado o Vaticano tivessem que ver resolvidas e finalizaram e finalizou aliás ele e o seu exército finalizou a carreira em Florença onde ficou lá provavelmente até morrer porque como nós já vimos no último episódio Florença era onde estava o dinheiro e a partir do momento em que o mercado de obrigações entrou vocês já vão perceber isto os Medici também começaram a meter dinheiro e depois eles ficaram efetivamente a área de estaguerra ainda por mais recrutando o serviço de mercenários tão dotados e tão talentosos para a arte da guerra portanto neste momento num momento inicial a este ao momento em que surgem os Medici Florença afundou-se num déficit tremendo para pagar aos mercenários e os custos da guerra e as despesas incluindo nos anos de paz eram o dobro das receitas fiscais então não havia como conseguir pagar estava-se claramente a gastar mais dinheiro do que aquele que se estava a receber pelo menos por parte da cidade-estada então havia essa urgente necessidade de inventar aqui alguma coisa que pudesse pudesse equilibrar isto minimamente para não ser um pesadelo financeiro porque nós já vimos que isso nunca corre muito bem e a quem os florentinos poderiam pedir uma soma tão avultada para colmatar a despesa a resposta é muito simples e acho que vocês já estão a conseguir adivinhá-la eles só podem pedir isso a eles próprios e foi assim que começou aliás foi assim que surgiu esta ideia do mercado de obrigações ou pelo menos esta invenção financeira que é as obrigações ou seja em vez de pagarem um imposto predial que era aquilo que se faziam até a altura os cidadãos mais abastados eram mesmo obrigados a emprestar o seu dinheiro ao próprio governo da sua cidade em troca desses empréstimos forçados que se chamavam prestanse eu não sei se o meu sotaque italiano está propriamente correto mas dá-me alguma graça falar assim italiano sem dominar a língua ou seja em troca desses empréstimos essas prestanse recebiam juros obviamente tiveram que contornar este termo técnico porque como nós já sabemos juros constituiam um bocado de usura portanto não eram propriamente juros porque os empréstimos eram obrigatórios foi a outra artimanha etimológica que conseguiram contornar para que não fosse considerado juros ou seja como os empréstimos eram obrigatórios eles davam volta é um pouco aquilo é sempre esta necessidade quase de reformular uma espécie de vocabulário na ação porque como nós já vimos os Medici que eram cambistas faziam o câmbio eles também conseguiram contornar este problema dos juros com umas pequenas comissões que eles tiravam por fazer o câmbio de uma moeda para a outra e isso tudo portanto foi assim que eles contornaram isto e uma característica que foi efetivamente crucial e que depois os outros os países do norte da Europa também pegaram nessa ideia do mercado e aprimoraram até o próprio conceito e a própria técnica das obrigações mas uma característica crucial do sistema florentino era o facto destes empréstimos destes prestantes em que estamos a falar podiam ser vendidos a outros cidadãos caso um investidor precisasse de dinheiro disponível ou seja havia esta mobilidade e esta troca não é? tipo se alguém precisasse de dinheiro podia sempre vender os seus títulos e outra pessoa compraria mas havia essa simbologia toda e o dinheiro era retornável ou seja tinha uma relativa liquidez esta relação e eram ativos relativamente líquidos apesar das obrigações lá está nesse dia nessa altura não passavam de algumas linhas escritas num livro com uma encadenação toda bonita mas lá está ainda tinha este aspecto um bocado rudimentar mas tinham essa liquidez ou seja era relativamente fácil trocar aquilo por dinheiro com outro investidor era quase chegar assim ao João que era teu vizinho e dizer olha pá precisa de dinheiro tenho aqui estes títulos estas obrigações do tesouro florentino pá não queres comprar e tal e eles compravam mas obviamente também havia uma certa especulação ou seja o Florença tornou os seus cidadãos nos seus maiores investidores contribuindo para o financiamento da dívida pública que é um pouco agora obviamente que o sistema está muito mais complexo mas continua a ser semelhante continua a ser semelhante no sentido de é com as obrigações que se contribui não é para o financiamento da dívida pública mesmo atualmente aqui em Portugal se bem que eu não acho que seja assim um bom investimento muito honestamente mas também isso é o que eu acho mas esta estrutura de poder oligárquica que isto no fundo era um bocado era uma oligarquia porque obviamente quem contribuía mais eram as famílias mais ricas claro que todos os cidadãos eram impelidos a contribuir e era óbvio se bem que até eram muitos deles forçados porque foram forçados seguramente porque houvesse a substituição do imposto perdial mas isto é um pouco como aquela ideia de é quase uma ideia matemática de que os maiores por exemplo uma analogia para isto a Liga Nós vamos supor tem uma quantidade de adeptos não vamos tentar dar aqui um número porque senão acho que me enterro mas tem assim um número pronto tem 10 adeptos a Liga Nós tem 10 adeptos só que lá está 6 deles são do Porto do Benfica e do Sporting ou seja há uma concentração populacional nos elementos representativos com mais expressão isto é uma lei quase matemática não é quase é matemática eu agora que não sei não sei dita-la bem mas era um pouco o que acontecia aqui no aspecto de quem contribuía mais eram as pessoas mais ricas portanto obviamente além deles terem depois as respectivas compensações não é? os tais juros que não são juros depois também ficavam com um poder tremendo e é por isso que se vê claramente porque é que nós estamos a dizer que era uma estrutura oligárquica uma oligarquia mas conferiu ao mercado das obrigações uma firme fundação política porque pela primeira vez em vez de ser um monarca não é? que poderia renegar as responsabilidades de pagar um determinado credor e como nós vimos no episódio anterior isto aconteceu às três grandes famílias bancárias antecessoras dos Medici que foi o Eduardo II e o rei de Nápoles também e que depois curiosamente também aconteceu no auge do Estado francês do Leta Semua do Luís XIV eles também gastou quase todo o ouro que tinha para construir os palácios para construir os versários e depois pôs-se num 31 e nós vamos ver no próximo episódio como é que isso foi resolvido e que não foi muito bem resolvido que depois levou à consequente revolução francesa mas a verdade é que pela primeira vez esse monarca que podia renegar as dívidas que tinha o credor já não aconteceria da mesma forma precisamente porque as pessoas que emitiam as obrigações em Florença eram as mesmas que compravam assim não é de admirar que tivessem um forte interesse em garantir o pagamento dos seus juros portanto foi assim um bom sistema com essa tal fundação política que efetivamente pôs ali as pecinhas todas a funcionar na respectiva engrenagem porque toda a gente era do interesse que toda a gente que aquilo corresse bem por exemplo e eu até apontei apontei aqui que os juros são pagos sob o valor nominal da obrigação pelo menos na altura já eram o valor nominal é o seu valor facial é o valor que está expresso na nota por assim dizer e se comprassem uma obrigação de 5% a apenas 10% do seu valor nominal poderia-se ganhar uma bela taxa de 50% portanto as coisas até estavam bem feitas era uma boa maneira até de enriquecer agora é lógico e aqui retomo ao início deste raciocínio que era a tal ideia de Heráclito de que a guerra é o pai todas as coisas é que efetivamente se compramos uma obrigação do governo em tempos de guerra estamos a correr um grande risco arriscamos que o Estado possa não pagar os seus juros caso a guerra não corra bem estão a entender agora obviamente que se vocês apostarem não é apostar se algum de vocês tiver este entendimento de finanças rasgam-me logo por eu estar a dizer apostar porque isto não são apostas isto não é um jogo nada dinheiro não é um jogo é uma coisa séria mas a verdade é que se investissem em obrigações em tempos de guerra e investissem no cavalo perdedor por assim dizer ia ser muito muito complicado porque eles obviamente não os iam pagar e iriam ficar sem o dinheiro lógico agora se vocês investissem no vitorioso imaginem o dinheiro que não podiam fazer portanto o risco estava diretamente proporcional a nível das obrigações e é precisamente esta beleza desta invenção que assim que se percebeu isto as pessoas viram ui pera lá eu posso ganhar muito dinheiro com guerras guerras acabou de ser uma coisa mais engraçada acabou de ser um não é um jogo é uma coisa séria mas acabou de assumir aqui uma preponderância que eu não estava a ver pensei que era só uma anexação isso tudo mas há pessoas que podem estar sentadinhos como eu estou e estar a fazer muito dinheiro com guerras então se elas eventualmente até tivessem algum poder podiam até influenciar essas guerras estão a ver para onde é que nós vamos portanto era lá está essencialmente esperamos uma receita proporcional ao risco que estamos dispostos a correr e o mercado de obrigações começou então a desenvolver-se com estes fundamentos florentinos com a forma como eles desenvolveram esta ideia começou-se a exportar a ideia do mercado de obrigações tanto na França como na Flandres e como em Inglaterra e como em outros países do Norte da Europa principalmente na Inglaterra e na Flandres a Flandres também foi uma o Amsterdão era uma capital de inovação e de criatividade de criatividade financeira e nós vamos ver mais a fundo no próximo episódio até a primeira grande especulação das tulipas e a especulação depois da especulação francesa do Mississipi e como o Flandres conseguiu com a companhia das Índias Orientais os monopólios também tem essa introdução portanto efetivamente lá é que se desenvolveu e se aprimorou esta ideia do mercado de obrigações e isto tudo houve grandes avanços melhorou-se significativamente o mercado de obrigações legitimou-se ainda mais e tornou-se uma peça instrumental para muitos sistemas financeiros do norte da Europa e com este grande salto temporal porque nós estamos no século XIV e século XV vamos saltar agora para o século XVIII século XVIII do século XVIII exatamente ou seja vamos negligenciar aqui uns cento e tal anos onde basicamente ficam resumidos expor melhorias neste tipo de sistema financeiro mas lá está e saltamos porquê? porque existe essa necessidade de ver quem foi efetivamente o grande homem e quando eu digo grande claramente é um antagonismo porque ele até era pequeno era pequeno, gordo obsessivo e ambicioso era assim que o descreviam na altura não sou eu estou simplesmente a citar mas o grande homem das finanças o grande homem que chegou a ser citado pelo nosso grande poeta e aqui grande quero mesmo dizer grande com toda com toda a força do seu adjetivo o grande poeta logicamente porque é o poeta que eu falo é aquele que também já foi citado em episódios anteriores que é o Almeida Garrete o Almeida Garrete nas viagens da minha terra escreve escreve isto que eu passo a citar pois este é o século para poetas ou temos nós poetas para este século temos sim eu conheço três Bonaparte Silvio Pélico e o Barão Rothschild o primeiro fez a sua Ilíada com a espada o segundo com a paciência o último com o dinheiro são os três agentes as três entidades as três divindades da época isto efetivamente dá 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 que pensar dá que pensar porque olha primeiro desconstruindo obviamente inicialmente o Bonaparte não há muito há muito que se pode dizer sobre ele sobre esta ideia de o imperialismo que ele teve é uma personagem tão afamada tanto na literatura como em qualquer tipo de manifestação artística o Guerra e Paz concentra-se concentra-se praticamente na invasão nucleónica à Rússia e Napoleão basicamente foi um sucessor de Alexandre Magno nesta ideia sequiosa do imperialismo Silvio Pélico foi um poeta foi esses poetas que nós tentámos atacar e desconstruir os poetas românticos e foi e ele aqui o Almeida de Garrett diz que ele se caracteriza pela paciência precisamente porque ele já era um republicano e até foi condenado e teve preso isso tudo mas tem também tem um grande legado e o dos três é o meu preferido obviamente mas eu também sou suspeito para falar por isso eu também sou poeta também sou um vagabundo e o terceiro é este que nós queremos efetivamente conversar sobre que é o Barão de Rothschild o Barão de Rothschild Nathan Rothschild foi o primeiro o Thomas Denskow que era um deputado radical na Câmara do Reino Unido dos deputados de Inglaterra chegou mesmo a dizer uma frase muito semelhante àquela frase que foi preferida pelo Papa na altura dos Medici que lembra-se que eu falei do último episódio sobre o poder todo que os Medici acabaram por assumir olha reparem nas similitudes aliás nas semelhanças da frase que eu disse no episódio anterior com esta ele disse detentor de uma riqueza sem fronteiras gaba-se de ser o árbitro da guerra e da paz e de que o crédito nas nações depende da sua aprovação isto é quase messiânico estamos a falar de um homem que é o Nathan Ray Rothschild que criou uma dinastia financeira com base na guerra e no mercado de obrigações que chegou ao ponto de conseguir ser um árbitro da guerra é quase esta é uma ideia inacreditável de a ascensão que ele teve e é isso que nós vamos ver aqui porque o que é curioso é que este Nathan Rothschild o Lord Rothschild o Barão Rothschild foi considerado o Bonaparte das finanças e acabou mesmo por destronar o Bonaparte original o Napoleão na tal batalha do Waterloo e do correr da guerra ou seja estamos a falar então desse Nathan Rothschild que foi e foi o mercado de obrigações que tornou a família a família iniciou esta dinastia suficientemente rica para construir 41 mansões por toda a Europa estão a ver já o património inacreditável que ele tinha e aqui para entendermos esta ascensão teórica e absolutamente significativa ao ponto de dominar completamente guerra paz o árbitro toda esta forma toda esta forma absurda para se entender o poder concentrado em pessoas que não são eleitas por povo nem eleitas nem herdaram nada ou seja conseguiram mesmo com o dinheiro fazer uma ascensão destas e o que era algo mais incomum naquela altura do que agora que já temos o capitalismo que já nos providencia estas possibilidades de ascensão se eventualmente com uma tal necessidade se temos essa boa exploração enriquecer rápido já é muito mais possível agora e ganhar-se poder essa influência do que na altura seguramente nem tempos de monarcas imperadores como Napoleão e isso tudo é lógico que nós vemos aqui esta grande dificuldade de ser um alpinista social portanto temos que retomar à batalha constante entre as duas décadas de conflitos entre a Grave-Bretanha e a França que além de serem este conflito bélico de enormes proporções porque realmente assolou completamente esse pelo menos durante estes 20 anos o território europeu era também um concurso entre sistemas financeiros um que era o francês que com Napoleão começava-se a basear no saco a tributação dos conquistados ou seja dos conquistados à medida que eram anexados tinham que dar um tributo e tinham que pagar e obviamente que o Império Francês pelo menos na altura enriqueceu com isto e era principalmente aí era o foco e o outro era o britânico que se baseava em dívidas ou seja era esta a ideia de obrigações estamos em guerra obviamente vamos precisar de muitos recursos mas vamos precisar de gastar mais do que aquilo que vamos conseguir engariar portanto vocês têm que prometer confiando que depois surgiu mais tarde esta frase mas teria sido engraçado se eventualmente fosse já nessa altura porque nunca foram emitidos tantas obrigações como neste conflito nem na Primeira Guerra Mundial com os Liberty Bounds emitidos pelos Estados Unidos que foi um exagero era praticamente era este papel esta confiança até na própria vitória da Guerra dos Britânicos isso eventualmente é a frase que ficou conhecida e que ainda é utilizada muito agora culturalmente até foi apropriado pela POP que é o keep calm and keep going se eventualmente essa frase tivesse sido se tivesse sido datada nesta altura foi precisamente esse o espírito porque emitiram-se muitas obrigações e o pessoal estava confiante que efetivamente a Grave-Bretanha poderia ganhar a guerra e era bom que ganhasse que senão iam ficar muito complicados porque eles basearam todo o seu sistema financeiro em dívidas e lá está e agora nós sabemos temos a vantagem de viver nesta época sabemos que a Grave-Bretanha conseguiu efetivamente derrotar quer dizer o Napoleão fez algumas má jogada logicamente eu até acabei de citar uma delas que acabou por eu arruinar que foi ter ido para a Rússia sempre que alguém tenta ir para a Rússia as coisas nunca correm bem é mesmo muito complicado conseguir conquistar aquilo e o que é curioso é que o Napoleão conseguiu chegar a Moscovo ele chegou mesmo a Moscovo e os próprios russos deixaram Moscovo assim tipo para ser saqueada e sem querer saber até queimaram os próprios russos até queimaram muito da propriedade que lá estava em Moscovo e depois foi o inverno que acabou por derrotar Napoleão não foi propriamente as tropas russas mas a verdade é que e esse foi algum erro pronto não vale a pena estarmos agora a entrar na desconstrução deste episódio bélico da nossa história pelo menos da história europeia mas a verdade é que a Grave-Bretanha é que derrotou mesmo na batalha do Waterloo portanto podemos assumir que os verdadeiros triunfantes nesse último conflito quer dizer não podemos assumir isto até porque ele tinha regressado de exílio e Napoleão não me quero estar a precipitar e a perder isto mas pronto perderam a guerra mais que tudo os franceses perderam a guerra e até se contava uma história muito engraçada agora regressando ao Nathan Ross e perceber a preponderância que ele teve na resolução deste conflito é que até se contava acho que constava-se a história com o Nathan foi assistir à batalha antes das notícias oficiais e começou a comprar obrigações a uma pechincha dizendo que a Inglaterra tinha perdido a guerra ou seja ele acabou por comprar o país inteiro isto era o que se dizia isto foi uma história que os nazis pegaram e para promover mesmo o antissemitismo ainda mais porque é importante referir sim é de certa forma importante e nós já vamos vai ser uma inevitabilidade ao longo da descrição da ascensão desta dinastia financeira que efetivamente os Ross Schade eram judeus que ainda veio contribuir mais para o antissemitismo que depois até teve que sempre teve presente e que obviamente estava vinculado na ideologia nazi e os próprios nazis pegaram muito nesta história aliás o Goebbels até propagandista enviou muito um filme que era Die Rothschild em que precisamente o filme é sobre o Nathan Rothschild tentar subornar os franceses para perder a guerra para depois conquistar a Inglaterra toda e comprar é um pouco esta ideia de comprar obrigações afirmando que a Inglaterra tinha perdido a guerra para depois conseguir tipo anexar por completo a Inglaterra em um plano uma espécie de plano maquiavélico totalmente semita e apátrida como estava fortemente e quase histericamente presente na propaganda nazi e eu já cheguei a ouvir histórias sobre isto por isso é que é preciso ter alguma sensibilidade de que uma pessoa tem mesmo que se forçar para ser correta e eu aproveito até agora para ressalvar que toda a pesquisa e toda a informação que eu tenho feita se eventualmente alguém me pedir eu posso providenciar toda esta bibliografia porque eu estou mesmo a fazer um esforço para ser o mais preciso e honesto e eu sei que a história tem muita narrativa e eu tenho que tentar tenho que ter alguns instrumentos lógicos para compreender aquilo que está a ser infantizado e aquilo que está a ser negligenciado porque infelizmente muitos episódios históricos são contados assim nessa forma de narrativa dos bons contra os maus um pouco esta ideia mas a verdade é que eu cheguei a ler histórias ou que era o Nathan Rothschild tinha pombos pombos correio e conseguiu saber e porque ele efetivamente tinha uma rede muito dispersa e tinha mensageiros oficiais que lhes diziam as informações à família Rothschild muito antes delas serem oficializadas e cheguei a ouvir essa história de que ele tinha pombos correio e que chegaram esses pombos antecipadamente e ele soube antes de toda a gente que Inglaterra tinha ganho então foi dizer aos próprios ingleses na altura que ainda não tinham conhecimento da mensagem oficial dos feitos da guerra disse que Inglaterra tinha perdido e isto causou uma estria tremenda então na sua enorme caridade o Nathan Rothschild comprou as obrigações todas e salvou aquilo que parecia ser um país arruinado mas depois quando se veio a saber não eles afinal Inglaterra tinha ganho a guerra e quando deram por ela tinham vendido o país praticamente ao Lord Rothschild mas isto é diferente mas isto foram coisas que eu cheguei a ouvir e foi isto que foi muito foi um grande esforço dos jansis para propagandear isto e para propagandear o ódio ao judeu mas isto é mentira isto não podia até estar mais longe da mentira porque a verdade é que aquilo que depois aconteceu em Waterloo e nós já vamos ver isso aquilo que podia quase ter desgraçado os Rothschild portanto foi precisamente o contrário que aconteceu não teve nada a ver com esse tipo de artimanha de mentira e nós já vamos perceber porquê mas para isso temos que retomar um pouco para os meados do conflito por assim dizer então temos que voltar até Portugal é palco disso que o duque de Wellington esta é uma personagem minimamente conhecida pelo menos no nosso legado histórico porque ele veio para Portugal liderou uma força de Portugal quando os franceses nos invadiram e estiveram cá e foi recorrente a necessidade nos seis anos seguintes de se levar homens e material para a Península Ibérica ou seja havia muita esta necessidade para combater os franceses precisamente na Península Ibérica então para previsionar as tropas e pagar os aliados britânicos contra a França o duque de Wellington precisava de uma moeda universalmente aceita isto foi um grande desafio e foi bastante complicado porque o desafio era transformar o dinheiro engariado no mercado de obrigações que efetivamente era aquilo que nós já verificámos era simplesmente uma simbologia e que se eventualmente tivesse desprovida de algum tipo de confiança ou se fosse se houvesse alguma suspeita relativamente a isso caía por água abaixo essa ideia portanto era mesmo necessário algo mais do que simbólico algo mais concreto mas a verdade é que enviar guineus de ouro de Londres a Lisboa era muito caro e perigoso em tempos de guerra porque obviamente muitos parques eram abatidos e vocês conseguem calcular o prejuízo que eventualmente seria perder assim um carregamento de ouro e se algum de vocês tiveram esse entusiasmo pode tentar fazer umas quantas expedições lá para baixo para os oceanos que seguramente está muito ouro lá espalhado mas no entanto continuando os mercadores portugueses foram os primeiros a revelar algum tipo a revelar ceticismo relativamente a estas obrigações britânicas então eles acabaram por exigir mesmo ouro os mercadores portugueses não queriam correr esses riscos queriam mesmo o ouro certinho e direitinho não há nada como ouro então o duque de Wellington não teve outra alternativa a não ser enviar dinheiro estão a ver o conto dispendioso já se verifica não só esta guerra como todas mas esta em particular como até disse foi daquelas que se emitiu mais obrigações e o governo britânico percebendo quase esta espécie de ultimato do duque de Wellington é preciso mesmo de dinheiro eles não vão aceitar mais estas obrigações ou estes papéis para eles não têm a mesma simbologia que têm para nós preciso de moedas preciso de dinheiro o governo britânico não teve outra alternativa se não virasse para o Lord Rothschild para o Barão de Rothschild é importante dizer que até este momento o Barão de Rothschild não tinha qualquer tipo de relação ainda não tinha qualquer relação com o mercado de obrigações ou com este aspecto financeiro acho que ele muita da ascensão que ele teve já era uma pessoa rica obviamente já era uma pessoa minimamente abastada mas muita dessa ascensão tinha a ver com comércio de têxteis e um pouco por aí tipo nem sei se eventualmente estava ligado a algum tipo de transação de especiarias mas era algo mais verdadeiramente comercial não era acho que ele nesta primeira fase pelo menos nem estava a entender o dinheiro como um ativo mas a verdade é que o Lord Rothschild tinha adquirido uma valiosa experiência como contrabandista de ouro para o continente e ele ou seja ele violava o bloqueio napoleónico que havia sido imposto entre Inglaterra na Europa e ele contrabandeava esse ouro que saía da França da Alemanha da Flandres saía assim e ele tinha tinha mesmo essa essa eficiência por isso é que o governo britânico se virou para ele e lhe pediu ajuda para conseguir contrabandear esse ouro todo para conseguir pagar aos mercadores portugueses e para conseguir efetivamente facilitar esta transação de homens de material era essencial para se ganhar a guerra e foi exímio na sua tarefa é preciso dizer que depois aliás no comunicado que depois foi feito eles até disseram mesmo sendo judeu foi exemplar tipo foi assim qualquer coisa desse género mas lá está o Lord foi encarregue de recolher o máximo de moedas de ouro na Alemanha na França e na Holanda para enviar ao Duque de Wellington sendo obviamente compensado por este enorme esforço estão a imaginar que ele já enriqueceu tremendamente precisamente por fazer isto e por fazer bem foi bem pago também logicamente ficou bastante bastante rico com isto ou seja já começava a compensar a guerra mas o que facilitou isto para ele ter esta rede toda era o facto dos irmãos eles ainda eram alguns e os irmãos tinham uma espécie de rede bancária toda ela arquitetada pelo Nathan Rothschild que era o tipo o general em comando era o o boss e ele mandou e vejam o que ele fez se eventualmente vocês quiserem replicar esta ideia se porventura são cinco se tens quatro irmãos se tu tens quatro irmãos olha vê se consegues fazer o que ele fez ele mandou o Nathan ficou em Londres o Amschel foi para Frankfurt o James que era o mais novo foi para Paris e o Carl ficou em Amsterdão e o Solomon onde quero que o Nathan achasse melhor era uma espécie de emissário que verificava assim ou seja e eles os cinco acabaram por criar uma rede quase com uma espécie como os médicos já fizeram essas tais sucursais e acabavam por ter esta relação uns com os outros e curiosamente o legado pelo menos o património que ainda se consegue verificar relativamente à correspondência do Nathan Rothschild é só basicamente isto ele era obcecado pelo trabalho no sentido em que ele não fazia nada de verdadeiramente lúdico ele comia e quando não estava a comer estava a trabalhar a vida era quase tão simples quanto isto e a correspondência que ele trocava com os irmãos era sempre paga isto a deves isto a faz isto sim faz isto não era quase sempre isto a correspondência deles aquilo que até frustrava bastante os irmãos ficavam muito tristes porque diziam assim pá só manda as cartas para dizer para fazer isto e para fazer aquilo pá nem me perguntas se estou bem mas ele não queria saber ele era absolutamente obcecado ou seja espalhados pela Europa os Rothschild tinham a vantagem única de poder explorar as diferenças de preço e de taxa cambiá-la entre os mercados isto ajudou tanto para o contrabando como também nas atividades posteriores que é aquela de se ouro tiver barato aí compra e depois eu tenho as obrigações ou seja acabaram por desenvolver este tipo de rede em que uns diziam olha aqui está a X aqui está a Y e relacionavam-se um pouco desta forma então estão a ver o império que eles conseguiram construir só com base nesta comunicação eficiente que eles acabaram por conseguir desenvolver e ajudou bastante realmente conseguir os britânicos conseguiram triunfar e nós sabemos bem isso a nossa cidade invicta pelo menos aqui no norte sempre fomos invictos e tivemos aqui grandes tragédias a tragédia da Ponte das Barcas e passámos algumas dificuldades por causa dos franceses até tivemos de comer tripas que eram aqueles restos que agora viram um prato tradicional eu curiosamente com muito pesar meu já tentei ver se gostava mesmo daquilo esforcei mesmo por causa da minha identidade portuense eu não gosto muito de tripas prefiro sempre a francesinha nesse aspecto que é outro que é outra outra referência a esse período não é? uma francesinha vou comer uma francesinha e lá está agora retomando aquilo que verdadeiramente importa que é a continuidade com este intuito pedagógico todo não é? quase histórico e ou seja Napoleão teve o seu tal exílio não é? mas Napoleão era um ser se não tanto mais ambicioso que este Nathan Rothschild que nós estamos a descrever portanto não tardou para que ele voltasse e sequioso por conseguir ter essas glórias que tinha vindo a acumular e o Nathan Rothschild obviamente que viu isto considerou logo isto como uma enorme oportunidade não é? acho que ninguém deve ter tido um regozijo maior do que o Nathan Rothschild ui o Napoleão vem outra vez vem aqui mais uma guerrinhazinha muita longa para eu poder enriquecer um pouco mais ou seja o que é que o Rothschild fez? ele tinha uma grande consideração pelo Napoleão obviamente acho que qualquer homem qualquer pessoa tem que ter quer se concorda ou não e é óbvio que o imperialismo é imperialismo não é preciso estar agora a descrever o quão pejorativo e negativo é mas quer dizer um homem que consegue conquistar aquilo tudo eu como homem também não é? tipo tenho que realmente o pênis dele era maior do que todos os outros não é? que é basicamente metaforicamente é isso que a guerra acaba por ser eu é que sou verdadeiro macho e um gajo tem que admirar e como o Rothschild admirava também admirar e temer não é? mas o Rothschild percebeu ok Napoleão regressa seguramente vai ser uma guerra longa porque é isso que tende a caracterizar as guerras do do Napoleão portanto vai ser preciso ouro outra vez como tinha sido necessário nas primeiras instâncias não é? para financiar tanto para subsidiar os militares para financiar os materiais as transações ou seja ele pressupôs que isso seria obrigatoriamente necessário haver ouro e como essa era uma necessidade que ele estava a prever correu risco e começou a adquirir ouro assim de uma forma desenfreada e ele e os irmãos começou a dizer comprem-me tudo o ouro que puderem acumulem isso tudo vamos embora então foi o que eles fizeram e acumularam quantidades tudo o Caraguinel da ouro era praticamente dos Ross Chow eles fizeram mesmo isso porque eles estavam com esse com o Nathan pelo menos tinha planeado essa possibilidade de voltar a financiar esta guerra só que a batalha terminou incrivelmente rápido este foi o plot twist assim que depois teve outro plot twist que o Nathan não se deixou perder mas a verdade é que a batalha terminou foi super efêmera foi um dos maiores triunfos militares também pelo duque do Wellington se não estou em erro e foi realmente acabou muito rápido e o que é que aconteceu muito simples ele e os irmãos basicamente ele e o Nathan Rothschild ficaram sentados em cima de uma pilha de ouro que ninguém precisava e nós já vimos o que é que acontecia tipo a cena do ouro com o conquistador bizarro e com o império espanhol e os conquistadores espanhóis que ficaram também sentados em cima de prata e a prata completamente obsoleta e não aprimoraram o seu sistema bancário e portanto acabaram por ser um país super uma potência de ouro e de prata super endividada e de rastros portanto algo que se estava a passar muito semelhante teve estas perdas dramáticas e significativas para o Rothschild porque eles ficaram cheio de ouro ficaram cheio de ouro que ninguém precisava porque ninguém precisava de pagar uma guerra que já tinha acabado e o Nathan Rothschild soube isto efetivamente soube isto antes de todos os outros porque ele tinha essa celeridade na informação e os mensageiros chegavam sempre primeiro então ele foi o primeiro a saber que a Inglaterra tinha ganho a guerra e obviamente podemos imaginar a desolação que ele sentiu ou pelo menos a frustração desolação não sei porque eu não me parece que seja não me parece que tinha sido uma espécie de homem de ficar desiludido acho que era bem mais prático do que isso mas seguramente ficou bastante frustrado porque eu caralho falhei pelo menos algum tipo de exasperda deverá ter sentido mas isso porque isso significava o fim dos estados das tropas dos subsídios para os aliados de guerra dos britânicos o fim do não se precisava de comprar materiais não se precisava de pagar mercadores portanto não era necessário o mesmo assouro e o mais certo seria que o preço do ouro que subiu em flecha subiu em flecha durante a guerra agora caía o mais certo era cair naturalmente porque ninguém iria ter essa necessidade portanto eram perdas verdadeiramente crescentes e significativas para os Ross Child portanto já desmitificámos aquela ideia de que o Ross Child soube primeiro e comprou disse que a Inglaterra tinha perdido e comprou as obrigações não foi nada isso que aconteceu isso é pura propaganda agora o que sabemos é que ele efetivamente estava com um problema severo um problema tremendo que podia levar à falência esta enorme dinastia financeira que se estava a construir que era o facto de terem ouro que ninguém precisava e só havia uma saída possível que eram os Ross Child podiam usar o ouro o ouro que tinham para fazer uma aposta e isto é claramente uma aposta que era uma aposta arriscada no mercado de obrigações portanto eu até apontei aqui porque isto foi realmente uma das maiores transações uma das maiores jogadas financeiras para também verem que ele tinha alguma coragem para ampliar para ampliar da maneira como ampliou o seu enorme império tinha que obviamente mas lá está não é uma aposta arriscada o risco só é um risco quando não sabes o que fazes e claramente o Nathan tinha alguma ideia daquilo que estava a fazer portanto acabou por compensar e aí eu cada vez acho que é mais verdade uma pessoa arriscar não é recomendável às vezes um terceiro poderá dizer ui estás a arriscar imenso mas se soubes o que estás a fazer não estás a arriscar agora claro que pode correr mal evidentemente e também poderia ter corrido aqui ao Nathan mas agora com esta posição histórica onde nos encontramos sabemos que não sabemos que correu terrivelmente bem ou seja em 1815 Nathan fez grandes aquisições de ações ou seja obrigações no governo britânico começou a adquirir e a adquirir e a aposta do Nathan era que a vitória dos britânicos em Waterloo e a perspectiva de uma redução na tomada de empréstimos do governo lançaria em alta o preço das obrigações britânicas ou seja o Nathan comprou mais e continuou a comprar com esta expectativa e o preço das consuls as consuls eram uma espécie de obrigações perpétuas consuls é uma espécie de junção das duas palavras consolidated annuities acho que é isso é isso e é ou seja quando o preço das consuls começou a subir destas obrigações perpétuas como era esperado continuou a comprar ele já estava a subir ele já podia estar aqui a ter algum tipo de recuperação mas ele continuou a comprar que ele sentiu que ainda iria subir mais e claramente era o único que achava isto porque os irmãos estavam desesperados os outros irmãos não estavam a conseguir entender qualquer tipo de genialidade só estavam a entender uma estupidez e tentavam persuadir imensas vezes ao Nathan para pá tens que vender já podes vender já podemos recuperar aqui já podemos recuperar em grande parte aquilo que efetivamente estamos a perder pá vende e ele não vendeu ou seja aguentou isto começou a aquisição em 1815 e ele aguentou até 1817 e não adiantava também aos irmãos estar a tentar persuadir ele de nada porque claramente era ele que mandava e em 1817 com o preço das obrigações a mais de 40% o Nathan vendeu o que hoje seria hoje quer dizer atendendo que houve muita inflação deflação da libra estrelina isso tudo mas hoje seria um ganho superior a 600 mil milhões de libras buscador buscador dinheiro eu nem consigo perceber esse número para mim é um número estupidamente grande mas vou ver o que é ganhar isto tudo foi uma das mais audiciosas transações na história completamente e até a casa rival eu agora não me estou a recordar bem do nome a casa rival até disse ele realmente até sucumbiram mesmo aos grandes riscos que o Nathan tomava realmente eu não conseguiria fazer aquilo que ele fez efetivamente ele viu algo que ninguém viu e bate-nos em tudo ou seja até os grandes rivais do Nathan Rothschild tiveram que admitir isto e depois há expressões bastante interessantes já citámos parte do livro do Viagens da Minha Terra do Almeida Garretem que ele considera mesmo o Barão de Rothschild uma das divindades da época e nós temos aqui outra participação de um poeta alemão que é o poeta alemão Heinrich Hein que afirmou o dinheiro é o Deus dos nossos tempos e o Rothschild do seu perfeita ou seja estão a ver aqui a complicidade que o Nathan Rothschild tinha com o dinheiro numa forma de entender a complexidade que o dinheiro já tinha adquirido e de fazer do dinheiro um ativo capaz de o enriquecer ainda mais portanto claramente ele fez dinheiro com dinheiro não fez dinheiro com trabalho que era aquilo que era aquilo que era habitual e aquilo que até era recomendável não é? tipo está muito associado à honestidade do trabalho e isso tudo efetivamente ele entendeu o dinheiro como um ativo e esta espécie de falar de profetas e isso tudo é um pouco o complexo messiânico que o atual Jorge Soros diz que sente diz que tem ele escreveu na sua biografia e este Jorge Soros é uma personagem sim aqui tem que fazer algum tipo algum juízo de valor este Jorge Soros é uma personagem absolutamente nojenta é tipo tem que ser não há outra forma de o caracterizar porque efetivamente ele até é considerado the man who destroyed the Bank of England ele destruiu economias na Tailândia ele até diz que tem muita graça começar as atividades subversivas de destruir uma sociedade ele agora está a fazer isso nos Estados Unidos basicamente e é por isso que os Estados Unidos estão tão polarizados porque é ele que está por trás de muitos desfinanciamentos ele tem até um próprio exército White Helmets que fazem estas manifestações subversivas foi ele que introduziu táticas até bastante desonestas de começar movimentos movimentos que teoricamente são pacíficos ele implementava em parte dos maniatados dele tipo chegam lá e começam a violentar para tornar algo pacífico violento para desacreditar para desacreditar movimentos para controlar a comunicação social que também é um grande responsável por isso ou seja o Jorge só esgaba-se mesmo destas coisas eu não estou a dizer nada que não seja sabido e continua a ser considerado um filantropo se vocês forem pesquisar ele é um filantropo é muito caracterizado pela filantropia um homem que claramente e ele diz isto na biografia dele que se sente um messias uma espécie de messias tem este mesmo complexo messiânico e também é judeu mas este judeu foi bastante diferente porque este foi um judeu que acabou por mandar outros judeus na altura até para a show up ou o holocausto ou seja foi uma pessoa mesmo que e diz que não sente remorsos nisso ele é húngaro julgo eu mas isso só para dar aquela achega eu provavelmente já deve estar a ser espiado por causa disto tenho certeza que deve haver algum trigger warning para quando se fala dos soros mas acho que elas não se importam muito comigo pelo menos para já isto é um podcast desito ainda não vamos estar a derrubar os Illuminati isso é só na segunda temporada ou seja ainda hoje isto só para concluir relativamente à situação dos Rossi Chal ainda hoje se diz que os Rossi Chal continuam a controlar o sistema monetário global através da sua alegada influência sobre o sistema de reserva federal e aqui se vocês quiserem eu também já me precipitei várias vezes para este rabbit hole como lhe costumam dizer que é aquela tal ideia dos Illuminati aquilo que nós dizemos que existe uma sociedade elitista que controla todos os designios e tudo aquilo que é feito é assim isto obviamente que não Illuminati é tipo pronto é como as pessoas fazem para desacreditar para desacreditar algum tipo de fundamentação isto começou tudo quando o John F. Kennedy foi assassinado as pessoas ficaram chocadas isso é uma coisa até muito interessante que as pessoas ficaram chocadas com o homicídio do JFK eu até vou ver quem é que matou porque eu agora não me recordo do nome dele como é que se chamava o gajo sabes o Gui como é que se chamava o assassino do John F. Kennedy ah Lee Harvey Oswald era o nome dele o nome deste assassino as pessoas ficaram as pessoas ficaram chocadas não conseguiram conceber que uma coisa tão malvada ou tão capaz de de iniciar um enorme impacto político e algum gesto tão tão preponderante pelas más razões mas tão preponderante mesmo assim fosse desempenhado por um indivíduo por apenas uma singularidade e é isso é para vocês verem até o quão dramático é que uma pessoa consegue fazer este mal todo este este ato capaz de reestruturar e nós sabemos isto até no assassinato do Franz Ferdinand na Primeira Guerra Mundial disputou uma guerra e foi assim um ato cometido também por um indivíduo portanto um indivíduo consegue fazer este mal todo mas é lógico nós não conseguimos conceber como é que tanto mal pode ser feito por uma pessoa então começaram a surgir ideias relativamente a isso que é aquilo que depois o governo norte-americano começou por dizer que era teoria de conspiração é uma teoria da conspiração isto foi ou seja dizer que é uma teoria de conspiração é tentar desacreditar algo isto teve este início neste momento e ainda há pessoas que não se acreditam que pensam que o JFK foi morto por sei lá pela União Soviética na altura ou que foi morto por não sei eu por acaso não entrei muito nesta teoria da conspiração mas é óbvio segundo aquela verdade proverbial que é quando a árvore abana a vento e a teoria não se pode dizer teoria de dizer ah é uma teoria de conspiração ou acreditas em teoria de conspiração é basicamente um bloqueador de diálogo porque efetivamente deve haver alguma fundamentação para as pessoas terem alguma dificuldade a acreditar nas coisas e por exemplo a situação da o Kubrick brincava muito com isso o Stanley Kubrick o realizador porque ele fez o Shining e tem claramente mensagens ali não sei até que ponto é que ele se ele está mesmo voluntariamente a tentar troçar um pouco da ideia mas até havia essa teoria de que o Kubrick tinha realizado a chegada à Lua mas é lógico que essas teoria de conspiração existem precisamente porque vamos analisar por exemplo o da Lua o primeiro ser vivo Laika União Soviética o primeiro homem Gagarin o primeiro satélite Sputnik quer dizer os russos estavam à frente em tudo na corrida da Era Espacial e o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin nem eram e seguramente tinham mais na equipa mas nem foram os primeiros a ser destacados para esta viagem para a viagem à Lua precisamente porque estavam enormes dificuldades técnicas e os primeiros astrónomos eles recusaram sair portanto há aqui uma fundamentação no sentido da dúvida e a dúvida tem que ser legítima tem que haver legitimidade e agora mas isto ainda é uma situação que ainda levanta discussão e é bom que levante na mesma mas pouco importa agora pouco importa porque já tudo foi feito e agora mais tarde ou mais cedo se eventualmente tiver alguma coisa para ser descoberta descobre-se como se já sabe que as pessoas sabiam os americanos sabiam que o Paralá deveria ser atacado os inside jobs as false flags quer dizer nós agora já sabemos isso tudo até a situação do Vietnam que na década de 60 os Estados Unidos já sabiam que não conseguiam ganhar e nunca iriam conseguir ganhar a guerra do Vietnam quer dizer as coisas passado algum tempo já podem ser ditas e é mesmo interessante essa situação do Vietnam até existe uma série que é Vietnam Wars em que eles temos acesso às gravações de Lyndon Johnson isso tudo ou seja já podem saber portanto se alguma coisa tiver para ser sabida relativamente a isso vai-se saber mas quer dizer vocês acham assim tão doido julgar que existe uma elite que efetivamente tem interesses divergentes e convergentes e que dominam efetivamente aquilo que se passa isto é óbvio que não isto não é uma teoria da conspiração nenhuma se no máximo têm uma discussão relativamente ao termo iluminati e tal agora o Dan Brown também veio mexer com os nossos imaginários e tal essa ideia toda mas é evidente quer dizer vocês têm uma conferência de Bildberg que não pode haver acesso a jornalistas que vão as pessoas com um peso social mais significativo na Europa na elite ocidental a nível mundial praticamente têm as comissões trilaterais também elas interditam as jornalistas onde praticamente é isso que se discute discute-se tipo a sociedade a política as grandes mudanças e as grandes transformações e decide-se isto também é muita decisão por isso é que os jornalistas não podem ir e depois ainda tem o Council of Foreign Relations que é o responsável por olha era responsável por muitas das recomendações externas de política externa do Barack Obama que era um também fazia o mesmo para Hillary Clinton e se vocês começarem agora esta pesquisa vão ver isso tudo e depois quem são os fundadores J.P. Morgan Rockefeller Rothschild estão lá todos portanto isto não é lá está o mundo só tem três fontes de poder só tem três elites que é a elite globalista ocidental que está claramente com este intuito de globalizar e de mexigenar tudo e depois existe a elite russo-chinesa que está nesta aquisição também quase neste hostile takeover e nesta nova posição mundial e depois existe a elite islâmica e nestas três as tramas divergem e convergem muito já se perdeu relativamente ao poder católico que é o poder do Vaticano coitadinho agora este Papa Francisco coitado só devia ser a preocupar com os cristãos na Síria mas pronto isto só para dar aquilo à chega que eu também gosto de ser subversivo às vezes e apesar de ter dito no primeiro episódio que a revolução é algo que está preso na imaginação de gente poeril eu acredito que é possível destronar estes estes senhores tremendamente poderosos eles é que efetivamente decidem tudo portanto retomando a nossa história o êxito dos Rothschilds no mercado de obrigações foi trazendo uma riqueza cada vez maior e quando Nathan morreu a sua fortuna pessoal equivalia a 0.62% do rendimento nacional britânico estamos cá de bom eu nem me acredito que eu estava a escrever isto como é que é possível ter tanta preponderância uma família uma dinastia basicamente e os crescimentos foram quase exponenciais a partir daí para manter o sucesso para manter o sucesso e para acrescentar e acumular ainda a riqueza deles continuaram a ser bastante cautelosos relativamente aos investimentos mas fizeram outra coisa eles começaram a casar primas com primos tios e sobrinhas mesmo precisamente com esse intuito de fazer assim algo fechado porque isto era claramente um legado familiar que era para ser perpetuado e foi tão bem perpetuado que durou até agora ainda está o Rothschilds para pensar nisto e não há nada contra no sentido que fizeram preservar a linhagem não deixaram entrar pessoas que não quando soubiste fiquei bastante triste porque perdi o sonho de casar com uma Rothschild se casasse com uma Rothschild estava bem na vida seguramente ou seja eles além de fazer isto de ter esta intimidade de casar primos com primas e de manter tudo em família um bocado insistuoso mas pronto o que é que está a dizer também a quantidade o Barr casou-se com a prima o Einstein também portanto não vamos estar a censurar os Rothschilds por causa disso mas tinham uma fidelidade coletiva com a fé judaica e numa altura em que outras famílias judaicas deslizavam para a apostasia que era a renúncia da fé e que agora caracteriza praticamente quase todos os judeus ocidentais ou pelo menos os americanos que se dizem ah sou um judeu secular é praticamente essa renúncia que eles estão a afirmar ou então para os casamentos mistos quando muitos judeus tiveram os casamentos mistos ou com cristãos ou com pessoas que também eventualmente não tivessem fé se bem que na altura era raro mas pronto houve essa miscigenação toda ao ponto de hoje em dia até aqui em Portugal com tanta presença da comunidade judaica ou pelo menos dos judeus chefedistas da altura uma pessoa não pode dizer com certeza por exemplo sendo ali naquela zona da Ribacoa que teve muita influência se as pessoas não têm sangue judeu portanto isto claramente veio a contribuir para o antissemitismo que já se sentia porque efetivamente os Rothschilds passaram de ser amados a serem temidos precisamente pela enorme expressão que eles tinham na sociedade então acabaram por ser temidos e foram feitas bastantes caricaturas até na altura que ainda foram preservadas de mostrar novamente o quão avarentos eles eram como eles eram judeus aliás na década 30 do século XIX o governador de um Mississipi denunciou o barão de Rothschild por ter o sangue de Judas nós já falámos de Judas criotes e Shylock a correr-lhe nas leias e reunir as qualidades de ambos os seus conterrâneos e quer dizer vocês estão a ver esta afirmação está a dizer que tem o sangue de Judas e de Shylock e nós sabemos que o Shylock era aquele prestamista em Veneza que emprestou emprestou dinheiro ao mercador António e em troca se eventualmente António falhasse no pagamento teria que lhe dar uma libra de carne que era basicamente a morte dele portanto criou-se mesmo novamente reavivou os nazis pegaram também muito nesta 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 ideia e depois e continua-se a ter grande até há uma declaração que é a declaração de Belfour acho eu em que o Lord Rothschild na altura dos Estados Unidos diz que os Estados Unidos podem entrar na guerra na primeira guerra se eventualmente lhes prometerem o Estado de Israel portanto os Rothschild pelo menos continuaram tinham um grande poder e isso é inegável e esse grande poder incomodou muita gente logicamente então foi efetivamente foi isso que quase que deu gasolina para o antissemitismo que já se sentia agora naturalmente que os Rothschilds podemos presumir que precisavam de guerra porque claramente eram os períodos mais prolíferos e mais enriquecedores que eles conheciam e tinha sido assim que o Nathan Rothschild tinha feito a sua fortuna mas como já tinham tanto dinheiro eles começaram por ser um pouco mais cautelosos relativamente às entradas nas guerras e para se precipitarem em guerras e isto viu-se claramente no conflito da guerra civil norte-americana entre o norte e o sul em que o norte também tinha essas obrigações e o sul que tinha um dos emissários um dos mensageiros dos Rothschild era simpatizante da causa das confederações o sul e pediram de certa forma o auxílio dos Rothschild a nível de compra de obrigações e isso tudo e os Rothschild recusaram mantiveram-se de fora do conflito e mantiveram-se de fora não se sabe bem porquê se calhar não queriam apoiar um estado esclavagista ou não viram um grande proveito financeiro para financiar o sul então não ajudaram ninguém não ajudaram ninguém quer dizer mantiveram-se isentos do conflito ou seja o sul teve que usar o algodão que era a principal vantagem precisamente eram o maior parte dos estados esclavagistas precisamente porque era a escravatura que dava essa facilidade de cultivar o algodão e de fazer e de terem abundância portanto eles eram a principal potência de algodão os estados confederados unidos e quando o porto de Nova Orleães foi atacado na altura da guerra civil eles perderam praticamente a guerra porque perderam um ponto estratégico relativamente ao comércio de algodão e acabaram por enfrentar uma inflação tremenda e depois as pessoas foram encontrar outros fornecedores de algodão ao Oriente e à China e isso tudo e isto tudo não vou entrar a fundo relativamente a isto porque isto seria outro episódio porque também durou muito tempo a guerra civil norte-americana e muito podia ser dito relativamente a isso até nas questões da Constituição a primeira e a segunda emenda podemos falar até muito sobre a propriedade intelectual e o património intelectual que é a América porque efetivamente ser americano é diferente de ser europeu e nós não podemos com os nossos olhos europeus tentar visualizar uma cultura americana se bem que muita da propriedade intelectual que eles herdaram começou aqui nas cortes com Voltaire e isso tudo mas lá está este é o grande medo das obrigações ou seja só queria concluir o ponto da inflação que foi isso que depois acabou por conduzir à derrota a consequente derrota inflação do algodão e efetivamente a inflação é o maior receio para o mercado obrigacionista a inflação ao mínimo indício de inflação o preço das obrigações cai e consequentemente os mercados e para ver o quão mal podem ficar esses mercados basta ver os exemplos por exemplo basta ver os exemplos da América Latina e mais concretamente aquilo que vamos analisar assim muito sucintamente é o caso da Argentina que também enfrentou algo terrível mas eu agora vou se calhar tipo ler aqui esta uma passagem visita relacionada com a análise da inflação por parte do Nobel da Economia Milton Friedman onde é que está? está aqui tal como escreveu Milton Friedman numa famosa definição a inflação é sempre e em todo lado um fenómeno monetário no sentido em que não pode ocorrer sem um aumento na quantidade de dinheiro mais rápido do que o da produção o que aconteceu em todos os estados combatentes durante e após a Primeira Guerra Mundial ilustra bastante bem este argumento ou seja é precisamente isso fazer dinheiro e não estar a produzi-lo portanto vamos analisar a situação da Argentina para concluir também este episódio a Argentina era claramente conhecida como como até dissemos no início era uma das sociedades que até era apontada como os Estados Unidos da América do Sul era uma nação de prosperidade e é precisamente isso que até está lá no símbolo aquele sol relacionado e aquele o azul celeste tudo relacionado com a prosperidade e a bonança e até são banhadas pelo tal Rio Plata e em 1960 só para verem isto isto ilustra bem efetivamente aquilo que caracterizava a Argentina o General Perron na altura foi ao Banco Central e ficou impressionado com a quantidade de ouro que viu aliás ele até disse que nem se conseguia passar pelos corredores atendendo à quantidade de ouro que havia portanto vão a ver a prosperidade e quase este Império Dourado que se estava a construir na Argentina pelo menos na década de 60, 70 e 80 mas houve infelizmente por mais talento e por mais recursos que eventualmente uma nação possa ter não constituem propriamente grandes seguranças e isso é bastante revelador neste caso em específico porque a Argentina conheceu várias crises financeiras absolutamente drásticas sendo a mais drástica em 1989 que também foi caracterizado por um verão tremendamente quente um verão em que os cortes de energia duravam 5 horas foi uma coisa terrível era um calor tremendo mas este eram os menores problemas porque foram tomados vários passos para esse tal inferno financeiro passos dantescos por assim dizer e o primeiro passo foi muito simples o evidente aquele que conduz à inflação o governo gastava mais do que arrecadava em impostos e isso devia-se às guerras que tinham tanto a guerra interna a guerra dos generais dos militares contra a esquerda subversiva e uma guerra externa que também estava a ser travada contra a Inglaterra pelas Ilhas Malvinas que são umas ilhas ali perto da Argentina a inflação atingiu os 10% ao mês ou seja foi subindo por causa disto porque efetivamente o dinheiro estava a perder essa noção de valor e os bancos tiveram de fechar enquanto o governo tentava baixar as taxas de juros e evitar o colapso da taxa de câmbio o que não funcionou claramente não funcionou ou seja isto foi uma espécie de uma bola de neve todas as atitudes que tentaram ser tomadas para comatar e resolver este problema acabaram por ser ainda saídas mais desesperantes e contribuíram ainda mais para escalar o problema financeiro portanto só para vocês verem eles quiseram tentar os argentinos tentaram reduzir a taxa de juros para evitar o colapso financeiro e o colapso da taxa de câmbio aliás é isso que eu até queria dizer e mesmo assim o peso argentino valia menos 140% em comparação ao dólar menos 140% é quase dramático inicialmente até eu lembro que isto até dá não sei se esta situação em específico da Argentina mas acho que pelo menos a situação do Nicarágua ainda é dada nas nossas escolas e quando eu fui confrontado pela primeira vez com esta noção de caldo podia ser superior a 100% fiquei um bocado 140% então não podemos só ir até aos 100% portanto não haver tipo a imperinflação de que estamos a falar ou seja o Banco Mundial congelou os empréstimos para a Argentina porque disseram que a Argentina não tinha sido eficiente a atacar os problemas na sua raiz portanto ninguém queria comprar obrigações argentinas era uma estupidez comprar obrigações porque efetivamente eles não beliam nada beliam chá assim ninguém queria emprestar dinheiro à Argentina por saber que não iam o teu dinheiro de volta então era uma situação absolutamente dramática os preços continuaram a aumentar as lojas as lojas fechavam porque não conseguiam comprar nada e isto é uma situação que infelizmente caracteriza muito a América Latina que tem conhecido imperinflações tremendas e terríveis e ainda hoje hoje no dia em que falo temos outra que é a Venezuela que já bateu os recordes todos aquilo está uma situação absolutamente dramática e os preços oscilavam durante o próprio dia ou seja uma pessoa estão a ver o risco que era tanto ser lojista como ser cliente era de manhã o preço estava X ou seja custava vamos supor 5 mil pesos argentinos e 5 mil é tipo o equivalente para 500 estou-vos a falar para mim de uma chiclet com esta imperinflação e à tarde já custava 10 mil eram oscilações diurnas eram no próprio dia estou para ver o escândalo a que chegou quer dizer uma pessoa ia com pilhas e massas de notas para pagar um café uma coisa surreal e foi absolutamente dramático então sem empréstimos do estrangeiro e sem que ninguém comprasse obrigações a Argentina criou um banco central e mandou imprimir dinheiro esta foi a decisão mais desesperada que eles tiveram que é opá não temos outra solução há que imprimir mais dinheiro e imprimiram tanto dinheiro eram cada vez valores mais absurdos eram tipo notas de 50 mil 100 mil era este tipo de numeração que estava a ser utilizada e chegaram ao escândalo de terem mesmo problemas físicos para imprimir mais dinheiro que eles ficaram sem material já não tinham papel já não tinham material matéria-prima para conseguir imprimir dinheiro tanta impressão que foi feita portanto estão a ver mesmo o quão ridículo o quão absurdo e dramático mais que tudo aliás até não é uma boa maneira de caracterizar isto chamando-lhe de ridículo porque de ridículo não tem nada isto é verdadeiramente catastrófico uma economia a chegar a esse aspecto e o que os argentinos passaram deve ter sido tempos horríveis ou seja perdeu completamente qualquer tipo de valor não valia nada era papel basicamente e isto foi terrível isto depois acabou por culminar conseguiu-se recuperar felizmente mas foi um processo bastante trabalhoso trabalhoso e isto como eu estava a dizer infelizmente caracterizou a América do Sul eu até tirei aqui algumas estatísticas relacionadas com isso por exemplo o Peru chegou a alcançar uma inflação mensal de 397% em 1990 397% isto é quase uma casa em notas para pagar um café digo eu o Nicarágua que eu já tinha dito também o Nicarágua teve 261% em 1986 a Venezuela de 234% em Abril de 2016 acho eu porque acho que já já ultrapassou esta informação não está propriamente atualizada onde eu retirei porque já ultrapassou o Peru aliás exatamente acho que sim acho que ultrapassou até tinha que ter uma previsão não 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 peço desculpa enganei-me enganei-me pois bem me parecia estávamos então recapitulando 397% para o Peru 261% para o Nicarágua em 1986 a Argentina com 197% é dessa que estávamos a falar em 1989 e a Bolívia em 183% em 1985 sendo que a Venezuela caminha para quebrar neste ano que é esse tal 2016 já estamos em 2018 o recorde negativo do Peru a previsão do Fundo Monetário Internacional é que o país alcance inflação anual 13.000% isto está bem não sei se está bem isto mas pronto isto para verem o quão catastrófico não sei se eventualmente esta notícia tem alguma fidelidade se quiserem convido-vos a confirmar isto mas estão a ver o quão perigoso é esta inflação e isto até poderia ser algo de chocante este fenómeno ter ocorrido devido em particular ao mercado obrigacionista mas a verdade é que houve um economista o John Maynard Keynes um economista britânico que nos anos 20 previu mesmo que a inflação acabaria por consumir toda a riqueza em papel de quem tinha aplicado o seu dinheiro em obrigações no governo ou seja ele na década nos anos 20 ele previu este fenómeno e ele acabou por ocorrer relativamente ao mercado obrigacionista portanto o maior inimigo é precisamente a inflação e a maior perigosidade e se bem que na nossa época nós assistimos a essa tal ressurreição do obrigacionista e continua a ser um dos papéis mais expressivos na economia mas mas isso vai ter que ficar para outro episódio porque nós já conseguimos concluir de uma forma bastante eficiente esta situação do que caracteriza o mercado obrigacionista e isto é tudo uma questão de risco mais uma vez eu tenho que em jeito de conclusão isto é tudo risco pelo menos para já é isso que temos falado foi a relação dos credores devedores e a instituição da banca e do crédito no primeiro episódio e agora com o mercado obrigacionista vimos novamente que é o risco a falar é o risco de ganhos futuros no momento presente é isto que ainda continua a motivar e o mercado de obrigações é isso e muitas pessoas enriquecem e enriqueceram com isso e nós acabamos de ver exemplos concretos relacionados com isso financiamentos de guerras entendemos o quão proveitosa e lucrativa uma guerra é e continua a ser e todas elas têm grandes fundamentos económicos ou fundamentos têm grandes responsabilidades económicas ou motivos financeiros portanto claramente estamos a discutir o risco e estamos a falar dele e aquilo que nós precisamos ver no próximo episódio é se efetivamente é mais arriscado é mais arriscado contribuir ou comprar obrigações a um governo ou se é mais arriscado comprar ações a uma empresa e esse vai ser claramente vai ser o título e o intuito do próximo episódio da desconstrução do dinheiro é precisamente falar de bolhas e de especulação espero que tenham gostado deste episódio não se esqueçam isto é mesmo muito importante estes episódios tentam ter mais tempo precisamente porque está a haver este esforço histórico de contextualização e de discussão portanto é mesmo importante que eventualmente participes e eu irei responder seguramente portanto faz os teus comentários relacionados com isto com o dinheiro e com o mercado obrigacionista mais concretamente e eu responderei aos comentários e vamos tentar iniciar a discussão neste aspecto porque claramente temos um fim e esse fim é uma espécie de reinvenção dos tempos modernos e para isso precisamos de aprender com o passado porque como acho que já disse quem não estuda a história está condenado a cometer os mesmos erros do passado e quem estuda a história está condenado a viver os mesmos erros do passado ou a observar os mesmos erros do passado a serem cometidos e nós não queremos seguramente ser elementos passivos na atualidade e podemos fazer essa diferença e é isso que estamos aqui a tentar fazer portanto deixa o teu comentário por favor e vamos continuando a dialogar sobre isto e vemos no próximo episódio e em jeito de despedida já sabes eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e sou uma chama sem parcercê-lo e este pescarboel é meu mar José Rodrigues dos Santos será que Deus está morto? será que sabes que não é só a tua aparência? também te irritas com quem tenta sequestrar a tua essência? vamos evitar o naufrágio neste oceano de ego a minha voz precisa urgentemente do teu eco ajuda-me com a coragem da tua irreverência e vamos reinventar o amor a política e a ciência junta-te a este movimento contracultural serve-te do teu livro-arbítrio e subscreve este canal dedicar-te-ei todo o meu talento um é loucura dois é movimento